Música Salve, salve galerinha do YouTube Aqui meu irmão Trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera Um método top De você estar pegando ou doando o carro Para o seu amigo rapaziada Exatamente isso Galera, é um método topzera Topzera demais É assim, olha Acho que a melhor coisa que vai ter pro Xbox One Vai ser esse método aqui Porque a gente vai pegar carros Sem seguir com o modo de mídia diferente Não é aquele galera Que faz lá com o mapa Bugado lá do modo história com o online É o que buga aqui na boate Só que é agora Sem um modo de mídia diferente Beleza? Esse método saiu por volta de uns Dois dias Foi dia 14 galera Vou até mostrar para vocês aqui Uma parada Eu quero mostrar Porque eu não quero Eu não quero deixar vocês pensando Algo que não é verdade Tá bom? E até me prevenindo Para não levar hate O que que acontece Olha aqui família O canal do Maxfield Dook Postou esse método aqui Com o modo de mídia diferente Sem o modo de mídia diferente Sem seguir ninguém Dia 14 Tá bom? Tá aqui ó Vou deixar o link dele aí na descrição Tá bom? Para vocês se quiserem seguir lá E é o seguinte Deixa eu voltar a minha imagem aqui agora E eu vi que tem gente Postou aí Falou que é exclusivo e tal Eu não estou aqui para falar Que o cara postou Estou cagando Estou aqui para me defender Porque se eu não explico Eu vou vir levar hate Injustamente Ai mano Você não deu crédito para o cara lá Pô Não foi esse maluco aqui Certo? O gringo Poderia ser brasileiro Poderia ser qualquer um Eu ia dar o crédito Para realmente Quem descobriu a parada Tá certo? Então eu estou vindo aqui Gravando e falando a verdade Para mim não me leva hate Está me defendendo Não estou aqui para queimar ninguém Não estou aqui para falar nada de ninguém O cara pode gravar o que ele quiser Se ele quiser gravar dando Tá ligado? No YouTube é problema dele Eu não tenho nada a ver com isso Eu faço a minha Eu quero focar no meu Focar no meu trabalho Quem quiser fazer o que quiser No YouTube fazer o que quiser Para mim não me importa Eu só estou falando porque Se não eu vou levar hate injustamente Então o verdadeiro O cara que criou essa parada Foi esse brode aí Antes de alguém vir falar merda para mim Falando que eu não dei crédito Está aqui Dia 14 Né? O cara postou E ontem postaram aí Exclusivo e tal Mas o verdadeiro cara É aquele ali Então eu não tenho que dar crédito Para ninguém A não ser o verdadeiro Poderia ser qualquer um Está certo? Ou brasileiro Ou gringo Beleza? Galera o método é o seguinte Vamos precisar ter a boate Dentro da boate Um carro Qualquer carro Em qualquer garagem Pode ser em qualquer garagem Qualquer uma Tá certo? Boa que tem que ter o centro De operação móvel Dentro do centro de operação móvel Um carro que você vai perder Tá bom? Esse é o requisito aqui Para fazer O modo de mira não vai precisar De boa Tá bom? E claro Obviamente Vamos precisar da ajuda de um amigo Quem está me ajudando aqui É o Memórias Valeu parceiro Obrigadão pela força E propôs de estar ajudando aqui Então vou deixar o Twitter Do Memórias aí Na descrição também Parceiraço da gente aí Sempre bolando Várias paradas aí Top Consegue criar vários Glitzinhos top Salvando bastante A nossa plataforma Do Xbox One Tá bom? Mas ele desenrola também Coisas no PS4 Engraiada lá Um cara top Então segue o nosso parceiro No Twitter aí também Tá bom? Valeu Memórias Obrigadão pela força Ele vai estar me ajudando aqui Galera no método Vai estar me fazendo a parte De passar carro Pra mim no caso Tá bom? E aí eu vou Iniciando o processo aqui Agradeço demais aí A ajuda do Memórias Estamos juntos E vamos lá O Memórias O meu amigo no caso Galera Ele fica ali fora Eu vou entrar aqui na boate Galera Aqui a gente vai entrar No subsolo 2 Tá bom galera? No subsolo 2 A gente vai entrar aqui Porque No Xbox Como o time É bem delicado É necessário Que a gente faça Algumas alterações Pra que Seja um pouco mais 100% ali Que não é 100% né mano Por que galera? No Xbox Quando você segue Com o modo de mira É quando você segue Faz Segue Segue o amigo Ou pra fazer modo de mira Ou diferente Alguma coisa assim O alerta Ele demora Às vezes não vem Então o Xbox Ele tem Conflito com o GTA Todo mundo já sabe disso Não é novidade pra ninguém Tá bom? Então o que que eu vou fazer aqui? O meu amigo vai criar lá Um serviço do 1 barra 2 E esse serviço aqui galera Jogar serviço rápido Atividade Queda de braço E ele vai clicar com amigos Na sessão Tá bom? E vai ficar Procurando o serviço ali Assim que aparecer o serviço ali Vai aparecer 1 barra 2 E aí Eu vou poder seguir ele Como se ele estivesse Num lobby Mas ele ainda tá no chão Aí galera Ele vai ficar em cima aqui Ele vai levantar o celular Vai ficar em cima de jogar serviço rápido No momento que vir a tela De tem certeza pra mim Eu vou cancelar Ele vai cancelar Clicando em jogar serviço rápido Ele vai fazer isso aqui E isso já vai cancelar o serviço Eu vou confirmar E vai dar a sessão Não existe mais Pra galera do PS4 Não precisa Somente Vocês fazem o glitch Numa sessão de convite E aí Quando vir a tela De tem certeza Pra quem é do PS4 É só confirmar Que vai dar Que a sessão é particular Que a sessão precisa de ser Precisa de um convite E aí vai dar o efeito também Que a gente vai aparecer sim O minimapa Tá certo? Então amigo Ô memória Já tá num serviço aí pai? Já tá num serviço Então galera Ele já tá lá Vocês estão vendo aí A telinha dele aí A câmera aí do amigo Ele já tá lá no serviço Em cima de jogar serviço rápido Já pra poder cancelar Tá bom? Então É como se ele tivesse Num lobby esse serviço Tá bom galera? Quando você procura lá Aparece um barra dois Aí você já pode seguir É como se o seu amigo Tivesse num lobby Tá? Então ó Vamos ficar aqui de frente Com o elevador Perfeito? Eu estou com ele aqui No grupo E eu vou fazer o seguinte galera Eu vi que o meu joy Tá mais ou menos rápido Com o dele Tá? Então vou clicar aqui Umas três vezes aqui ó Uma, duas, três Vou sair rapidão Já clicar na boate Aí pode cancelar ó Ele vai cancelar galera Ele cancelou Eu confirmei E aí vai vir essa tela De incapaz Conta um, dois, três E confirma E aí galera Se tudo deu certo A gente vai aparecer Na boate Sem o minimapa Tá certo? Então assim O Xbox tem todo o time Você viu que na tela De ter certeza Eu pedi pra ele cancelar O serviço lá Ou ele pode estar No serviço de Titanic Ele sai rapidamente E aí depois que ele avisou Eu confirmei Aí deu a mensagem De incapaz Olha lá galera Aparecer aqui Na boate Na entrada da boate Sem o minimapa Já tem um carro Aqui no esquema Vou clicar Vou clicar não Vou acelerar esse carro Pra fora E aí a parada É o seguinte família Olha só Vou aparecer ainda Sem o minimapa Do lado de fora Já vou voltar aqui E vou entrar na mesma garagem Que eu tirei o carro Tá bom? Ó Vou entrar na sua boate Já deu limbo Já clico aqui Y Pra descer do carro Ou triângulo Se você tiver No PS4 Aqui galera A gente tá bugado já Só que a gente precisa Cometer suicídio Porque se não A gente vai cair no limbo É eu correr ali pra rua Descer ali a ladeira Já limbo Limbo Aí fica caindo no limbo Infinitamente Então você precisa Cometer suicídio Tá bom? Olha só Ô memórias Me busca aqui pai Tô na rua de cima Galera Então aqui é o seguinte É Eita doido Ó Vou Vou até a rua ali Que eu vou mostrar pra vocês No mapa Nós vamos exatamente Nesse local aqui Que é bem aqui galera Ó Meu amigo vai me levar pra lá É bem aqui ó Aqui ó Aqui onde tudo vai acontecer Tá bom? Bem nesse local aqui Onde é o centro do limbo Aqui do glitch Beleza? Então ó Perfeito Meu amigo ele vai posicionar o carro Numa posição É Onde normalmente A gente sempre aparece aqui Tá bom? Que é bem aqui em cima Dessa calçada Por aqui Aqui mesmo Por aqui assim Tá perfeito Aqui Aí Por aqui Ali um pouquinho mais pra cima De boa Tem que ser bem nessa região aqui Tá bom? Vou chamar o meu centro de operação móvel Tá bom? Galera Aqui você pode usar Um motoclube Né? Usar motos aí Pra ser mais rápido Aí é com você Tá bom? Chamei meu centro de operação móvel Vamos ver se ele vai aparecer aqui na rua Ó Apareceu aqui ó Perfeito Eu só vou pegar ele Vou posicionar ele Numa posição Mais Mais prática aqui Beleza? Pera aí Já volto Galera ó Posicionei ele aqui Com a bolinha do com Aparecendo Vou vir no menu Propriedade móvel Centro de operação móvel Solista veículo pessoal Que é o RH8 Que tá ali dentro Esse veículo eu vou perder Tá certo? Aqui galera Vamos esperar ele aparecer aqui A gente fica sem minimapa Meio sem saber onde o carro Apareceu ali ó Tá bom? Então agora A parte do amigo é o que? É muito de boa Agora não vamos ter aquele esquema De modo de mira diferente Galera Emporra nada disso mano Ó Meu amigo vai fazer o seguinte Ele entrou no carro Ele vai segurar Seta pra baixo Vai colocar no personagem Do modo história E vai ficar nessa tela de alerta Ele vai ficar aqui Tá bom? Tá? Então Já tá aí o Memórias Filho Filho Fala comigo Ao vivo Derramando Feiura Tá na tela? Tá Tá Ele tá na tela galera ó Vou vir aqui Seta pra direita Vai ficar travado Por alguns segundos E automaticamente O amigo desce do carro Olha lá Ele desceu Agora eu aviso pra ele Tá bom? E ele Sai da tela Ele cancela a tela Perfeito Galera Agora é o segredo aqui Olha o segredo ó Vou segurar a seta pra baixo Mais pra frente aqui Segura a seta pra baixo Coloco no personagem Do modo história Vocês vão fazer isso Cancelo Vou aqui ó E entro Clico pra entrar sozinho Agora a gente fica na tela Preta finita Antes era o que? Seguir com o modo de mira Diferente pá Não Segura a seta pra baixo Tô segurando ó Vou colocar Analógico pra cima E vou soltar Vai vir essa tela aqui ó Que é como se a gente Tivesse fazendo O que eu acabei de mostrar Do modo história Vou cancelar Cancelei Olha só galera Já apareci desbugado Vou em direção ao carro Sofreu um acidente aqui Tem ambulância ali O bagulho tá louco Vou entrar no carro E vou ser puxado Pra dentro do centro De operação móvel Família Exatamente isso O bagulho é massivo Fih Agora galera ó Vamos sair aqui Agora é infinito Tá tipo assim É massivo É um atrás do outro Esquece o bug da boate Esquece Beleza galera Saindo aqui ó Do com Agora é massivo Você não precisa mais Ficar fazendo aquele esquema Da boate Aquela primeira parte É só o início Por isso que o glitch é massivo Você não vai repetir Todo o processo Você bugou Lá na boate Você faz infinitamente Sem precisar Toda vez Tá bugando lá Tá certo? Então o processo aqui Agora é o seguinte Você pode chamar a moto Pelo motoclube Tá certo? Que fica muito mais rápido Ou você pode usar o mecânico Se você não tem motoclube Motoclube fica tudo mais rápido Tudo mais prático Tá bom galera? Então eu tenho aqui ó Deixa eu achar uma garagem Eu tenho uma garagem aqui Que tem umas motos fágios Que eu vou usar aqui nesse metro Aqui ó Tem três motos fágios Eu vou chamar pelo mecânico mesmo E aí agora eu vou pegar outro carro massivo Deixa eu ver se meu amigo já Ali ele posicionou mais um carro aqui pra mim ó Aqui do outro lado da rua Beleza? Então assim Você pode fazer esse processo agora Muito mais simples Muito mais prático Aí foi atropelado Cadê minha moto? Vamos ver onde ela apareceu Tá aqui lá em cima Então assim Você que é do Xbox One Isso salvou a sua vida Cara Definitivamente Não só a sua Como a minha também Que sou jogador Do console Da Microsoft Que tem o sistema todo bugado Com GTA Vocês sabem muito bem disso Então agora Eliminando o modo de mira diferente Facilitou muito a vida de vocês A galera do PS4 Da Playstation Não tem essa dificuldade Porque o sistema da Sony Roda muito mais liso Com o console deles lá Junto com o GTA Tá certo? Então vamos lá Vamos continuar aqui ó Chamei uma moto Meu amigo subiu Ficou na tela De alerta do modo história Do mesmo jeito Do mesmo processo Que eu mostrei ali Do primeiro carro Vou vir até a traseira do com Vou dar seta pra direita Vou confirmar o armazém lotado Tá certo? Automaticamente Esse primeiro carro mod Vai pra vaga da Vai lá pra aquela vaga Da moto Tá? Meu amigo desceu aqui ó Eu aviso pra ele Ele cancela a tela de alerta Tá bom? Eu me afasto aqui Desço da moto Venho um pouquinho Não tão perto da bolinha azul Aqui tá ótimo Não vai muito perto Não vai ser puxado Vou jogar no modo história Vou ter essa tela De tem certeza que vou Com o modo história Eu cancelo Aperto B ou bolinha Corro ali pra bolinha azul Clico pra entrar sozinho Já fico numa tela preta infinita Agora a mesma coisa Seguro seta pra baixo Tá bom? Ó Seta pra baixo Coloco Analógico pra cima E solto Seta pra baixo Agora não foi Peraí Vamos de novo Agora sim Tinha feito errado Então segura Seta pra baixo Coloco o analógico pra cima Seu analógico direito Pra cima Que é em cima do modo história E aí eu cancelo Já apareço Já apareço aqui ó Sem precisar seguir ninguém Vou em direção O carro E aí galera Entro aqui O amigo deixa livre ali Pra você entrar E sou puxado novamente Com mais um carro massivo Pra dentro do centro de operação Móvel Então essa é a dica Que eu tenho pra vocês O carro que ele vai passar Eu ganho uma cópia Então ele fica com o dele original E eu fico com a cópia pra mim Tá bom? Vou mostrar aqui No Eclipse Olha lá O Raper Que é aquele primeiro carro Que ele me passou E aí esse segundo carro Que vocês estão vendo aqui Né? Que ele me passou Está ainda dentro do centro de operação móvel Na hora que eu pegar o terceiro carro Aquele segundo Para no lugar da moto Que eu chamar Beleza? Então Muito obrigado Memórias Pela força Tamo junto Não esquece de seguir o Memórias Nas redes sociais lá Do Twitter dele Vamos bater Tá quantos seguidores lá Memórias? 902 Vamos tentar bater Mil seguidores lá Pro Memórias lá Tamo junto Obrigadão parceiro Galera Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto